Aí, siga aí, bom passo. Não ia ficar surdo aqui, Paulo. Vamos ficar aqui que não ia ficar surdo. Então peraí. Tá aí, ó. Olha o barulho. Isso aí, gente. Os caras ligando a máquina agora. Vai lá, vai abrindo o saco. Faz um minuto de supina. Faz uma macia subindo. Pra ver, né? Porque liga, porque... Gostei dela ver ligando. Gostei muito. Como? Gostei muito dela ver ligando. Olha os relógios ali, ó. 150 anos de ferrovia. É. É 150 anos de ferrovia no Brasil, viu? É, no Brasil. Juntos regatando a memória ferroviária nacional. Acho que não era nem pra comemorar isso aí. Acabaram com as ferrovi no meio do cabelo. Quero ver que me saque aquilo ali. Tem que avisar pros caras. É engraçado. O outro machista, ele fez o crime e me reconheceu. Você tá sempre no... Então... Então... Agora que a... Agora vai ser a partida. É, tá dando... O outro chica mais perto. O outro chica mais perto. É, tá dando isso aí. E aí? É! É! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá ficar com ele lá? O que é que tá ali? Não, não. Chega mais perto da nossa amiga lá também. Daqui a pouco vai partir. A previsão é que depois das oito vai partir esse trem. Não, eu falo que a previsão é depois das oito vai aí. Você me manda depois, Paulo? Você me manda depois o vídeo dela saindo? Aham. Te mando depois então. É, já vou indo lá.